É uma pouca vergonha. Ah, mas se eu pegar esse empregado, eu lhe cuido com ele. Onde é que se viu? Deixar de adubar a minha melhor árvore de dinheiro? Que negócio é esse? Que árvore de dinheiro? Ah, pois o desgraçado do mané deixou de adubar a melhor árvore de dinheiro que eu tenho, gente. Resultado, olha a safra mixa que deu. Uma árvore que tá acostumada a dar nota de 500, agora agarrou da nota de 10. Mas dinheiro dá em árvore? Ué, e onde é que você queria que desse, em Zibu? Ah, mas não tem nada. Eu vou acabar vendendo todas essas árvores. Negócio comigo é assim. Encrencou, passo pra frente. E o senhor tem muitas dessas árvores? Tem umas 50, mais ou menos. No diabo, a gente tem que plantar uma em cada cinco arqueire. E vender, o senhor não vende? Bom, homem, se eu achar bom preço, é capaz de eu vender. E quanto quer pela árvore? Ah, é difícil falar, né? Porque isso aí é um negócio ruim, porque quanto mais esterco bota, mais nota dá, gente. Vem cá, vem cá, vamos falar baixinho, hein? Passa o dinheiro. Olha, o senhor taca esterco aí que é capaz de dar até nota de 70 centavos. E aí E aí E aí E aí E aí